Ela é careca, mas usa peruca, quem não conhece essa nega, toma cuidado que a nega é maluca Ela pisa macio, ela é empolgada, ela diz que já viu uma cobra Arrastando uma pulga amarrada, ela diz que está vendo e ninguém não vê nada Ela foi na igreja, sentou no altar pra fazer batucada Ela é careca, mas usa peruca, quem não conhece essa nega, toma cuidado que a nega é maluca Ela é careca, mas usa peruca, quem não conhece essa nega, toma cuidado que a nega é maluca Ela pisa macio, ela é empolgada, ela diz que já viu uma cobra arrastando uma pulga amarrada Ela diz que está vendo e ninguém não vê nada, ela foi na igreja, sentou no altar pra fazer batucada Ela é careca, mas usa peruca, quem não conhece essa nega, toma cuidado que a nega é maluca Ela é careca, mas usa peruca, quem não conhece essa nega, toma cuidado que a nega é maluca